Mas, Tad, eu vou chamar os cirurgiões. Sou um ataque de tosse, mas nada. Ide... Ide que eu tenho que... Ainda fazer despacho para a Navarra. Crees que vos mande preparar uma tizana? Não. Não, Ide, eu... Eu preciso trabalhar ainda. Mas, Tad, vai dar a buscar o meu manto, o seto e a coroa. Perdão? Ide. A CIDADE NO BRASIL Que Deus vos dê o eterno descanso, Senhor meu Pai. Música Música Amém.